Bom, a história, ela na verdade começou em 2013 para 2014, né? Eu fiz o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo e aí minha atual esposa, né? Ela, a gente, louca como eu, a gente casou uma semana depois, falei, vamos embora de São Paulo, ela veio comigo. Eu estava na fase final do concurso, era a fase da investigação social, faltava acho que uns 15 dias, 20 dias para sair o resultado final. O que é isso? É, infelizmente, a gente mudou para cá, infelizmente não ocorreu a posse devido a uma questão lá de uma multa sem CNH na época, eu não sabia para encher, hoje eu estou até acompanhado aqui com o Rafael Nascimento, que hoje é especialista na área da investigação social, policial militar também, referência hoje, não só em São Paulo, mas está a nível nacional. E eu não tinha o privilégio de conhecê-lo no passado, né? Então eu reprovei nessa fase, né? Entrei com o recurso. Se reprovou na época por causa de uma multa na sua... Em 2012. Caraca! A multa foi em 2012, o concurso foi de 2014, né? O resultado sairia no dia 15 de novembro, não esqueço essa data. E até então a gente mudou para São Paulo, mais exatamente em Sertãozinho, né? Aguardando isso, infelizmente eu tive essa notícia triste, eu não passei. Pô, você mudou? Só que no decorrer do tempo, eu também, então, apareceu bem em seguida um concurso da GCM, lá de Sertãozinho, não conhecia, não sabia como funcionava a guarda, não tinha nem ideia. Certo. Fiz o concurso da Guarda Municipal, também fiz o concurso da Polícia Penal, na época do AEVP. Fiz o concurso da Guarda Municipal, também fiz o concurso da Polícia Penal.